Fala pessoal beleza canal turma de TI trazendo para vocês mais um vídeo no vídeo de hoje eu vou trazer a versão de 2021 de como declarar seus ganhos no carnê leão e no IRPF 2021 esse vídeo foi feito em parceria com os nossos colegas aqui deste canal muito bonito que vocês veem vou falar tudo para vocês do carnê leão de como declarar mostrar a tela tudo bonitinho mostrar a forma certa de calcular as conversões pelo pelo link do site do Banco Central e no final do vídeo a importação para o IRPF mas vai ter uma surpresinha fica até o final do vídeo que vocês vão ver beleza importação do carnê leão para o IRPF até o final do vídeo você vai ter aquela surpresinha mas vai valer a pena vamos começar pessoal vocês vão procurar o site da receita federal tá podem colocar aí carnê leão receita federal aí ele vai dar para vocês um link nesse link vocês vão encontrar que nem eu fiz aqui ó vou mostrar para vocês do começo coloquei receita federal carnê leão 2021 primeira opção aí eu venho aqui em baixar o programa em baixar o novo programa temos as opções pessoal eu vou mostrar como era feito até esse ano 2021 carnê leão 2020 e depois para vocês os outros eu vou mostrar mas no outro vídeo como que vai funcionar a partir de agora parte 2021 em 2022 beleza bora lá e como que vai funcionar também para quem teve ganhos em 2020 para declarar 2021 ainda vem nisso aqui e depois para declarar 2021 para 2022 eu vou mostrar beleza vamos lá você vai vir carne leão blá 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 vai baixar as opções de arquivo que você tem zip executável baixou executável escolheu o local que você quer salva ele vai aparecer na área de trabalho dá dois cliques e você tem os processos de instalação tá eu vou preservar os dados vou avançar tá vou concluir pessoal com isso tá você criou o seu carnê leão você vai dar dois cliques eu já tenho uma feita vou ter que apagar aqui embaçar para vocês não verem e eu vou escolher um em branco quando você já tem uma feita ele vai puxar seus dados se você já fez outros carnê leão ele repete o bom que já mantém os dados automáticos caso você comece uma do zero você vai ter que preencher os dados aqui beleza belezinha 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 pessoal aí vocês vão ter que vir na opção livro caixa escrituração tá na opção livro caixa escrituração você tem mês a mês todos os meses que você teve os ganhos do YouTube lembrando que se você teve ganhos em 2019 e tá declarando em 2020 você tem que baixar o seu carnê de 2019 colocar todos os ganhos de 2019 gerar o arquivo de exportação para no imposto de renda de 2020 puxar se você teve ganhos do YouTube 2017 baixo o carnê leão em 2017 dá todas as entradas pagas dar fez como eu vou estar aqui gera o arquivo de exportação para no programa de 2018 puxar e assim sucessivamente por exemplo nós estamos em 2021 então você vai ter que fazer todas as entradas de dados no carnê leão 2020 geral arquivo de exportação e puxar no 2021 pessoal uma pergunta que todo mundo faz é eu tenho que puxar no no programa do imposto de renda assim você precisa exportar para o programa do imposto de renda beleza vamos lá e outra pergunta né se você quiser viabilizar deixar tudo certinho seus pagamentos com o imposto do carnê leão com seus ganhos do YouTube Adsense o ideal é que você faça eles direitinho faça os atrasados faça em dia o pessoal às vezes perguntar mas tem que fazer isso todo mês todo mês que você tem ganho e que você puxou para sua conta sim o ideal era que fosse feito sempre que você tiver seus ganhos mas a gente acaba protelando e depois tem que fazer atrasado eu tive eu tive um ganho em janeiro então vou vir aqui em janeiro tá eu vou colocar um novo pessoal quando você colocar um novo você vai procurar a data exata que você recebeu foi dia 21 de janeiro que caiu na tua conta tá aí você vai procurar o seu código rendimento recebido do exterior tá o rendimento recebido de de pessoas jurídicas de trabalho não assalariado para YouTube é esse aqui rendimento recebido do exterior relativo a trabalho não assalariado escolheu ele tá o 3001 você vai especificar o que que é ganhos Adsense do YouTube ganhos Adsense YouTube etc e tal beleza ganho Adsense do YouTube beleza feito aí aqui você vai ter que colocar o valor gente esse é um ponto importante nós do CMF também somos parceiros do canal turma de TI no canal turma de TI nós explicamos na época que a gente coloca o valor exato que veio no documento financeiro no meu caso ou do banco rendimento se você quer saber sobre bancos para fazer recebimentos do Adsense procura na turma de TI ou eu vou deixar os links na descrição tem banco rendimento e tem banco Inter hoje eu recebi pelo banco Inter o Inter manda uma folha para vocês do valor exato do valor exato que ele te paga tá do valor exato que ele te paga no caso eu já especifiquei aqui para vocês então eu colocava o valor exato convertido em real e mandava ver só que existe uma regra do Banco Central feliz ou infelizmente você tem que respeitar essa regra tá e a regra é a seguinte você tem que vir vai ter link na descrição do Banco Central do Brasil conversão de moedas você vai ter que colocar o valor exato que você recebeu em dólares sem descontos e aí colocou esse valor em dólares sem descontos você vai ter que converter de dólar dos Estados Unidos USD procura na listinha para real Brasil e qual é a regra majoritária das datas a regra é até o décimo quinto dia útil ou o último dia da primeira quinzena do mês anterior é o último dia da primeira quinzena do mês anterior vou raciocinar com o último dia da primeira quinzena dia 15 então procura o dia 15 do mês anterior que você recebeu se eu recebi em janeiro eu tenho que procurar o dia 15 de dezembro de 2020 porque recebi em janeiro de 2021 quando foi 15 de dezembro de 2020 só para gente saber se ele foi útil né foi era uma terça-feira então coloca ele aqui a se esse se fosse outro se fosse 16 eu teria que colocar o 16 como útil se fosse 14 ele colocar 14 você entendeu último dia útil da primeira quinzena colocou aqui o valor que você recebeu em dólar dólar dos Estados Unidos convertido para real último dia útil da primeira quinzena do mês anterior faz a conversão beleza ele te deu o valor exato 756 reais 12 32 eu vou dar uma copiada aqui e eu já costumo dar um control v direto nos programas da receita e do um tab e aí eu dou ok beleza galera tá beleza apesar que quando eu dou incluir novo eu ele também já vai tá mas se você tivesse outros grandes para incluir poder incluir esse aqui eu vou excluir quando vou clico em cima e dou excluir sim ótimo e aqui no livro ele aparece pessoal é não teve imposto para pagar tá não teve imposto para pagar porque o que que acontece ele mostra para vocês se teve algum tipo de imposto tá bom digamos que o valor fosse vamos lá colocar aqui novo colocar 3001 ok ganho adsense e digamos que o valor fosse dois mil dólares quem dera digamos que o valor Ah ou seja se eu broader nosso por 2 mil dos comprar por dois mil dos Corpos daria um Ok E a hora da часто é a data perdeau eu vou colocar a mesma data vou lá novo dia 21 de Janeiro aária e vou pesquisar aqui ó três mil anos Ganho do AdSense Sempre coloque a descrição certinho 2 mil dólares E dá um ok Beleza, galera Aí o que vai acontecer? Eu venho aqui em um demonstrativo de apuração Ótimo No demonstrativo de apuração Gente, ele apareceu um imposto devido Esse valor aqui Aí o que vocês iam fazer? Vocês iam pegar Na verdade eu deixei no mesmo mês E vocês iam pegar esse imposto devido Você pode colocar em outros meses Só voltar aqui Escolher outro mês E aí o que você vai fazer? Quando você escolher outro mês Mesma coisa, novo Já vou colocar direto 3 mil e um Não vou esquecer a data Eu vou colocar dia 15 Aqui ó, 15 3 mil e um Ganho do AdSense Aí vamos dizer que foi 3 mil dólares Lembrando, respeitando o 15º dia útil do mês anterior e tudo mais Vou dar um ok Vou vir no demonstrativo De apuração Gente, ó Demonstrativo de apuração Ele me dá aqui o quanto que eu tenho que pagar De imposto Eu tenho que pagar 95 reais e 20 centavos E aí como que vocês iam fazer para pagar Esse 95 reais e 20 centavos Tá? Vocês iam fazer o seguinte Vocês iam procurar aqui Darf E aí na Darf Você ia clicar Todos os meses que possuem Darf Tanto janeiro quanto tal Ia dar um ok Ele... Você ia visualizar uma Darf Tá? Você ia pagá-la Dentro dos vencimentos que ele der Depois de pago Depois de pago Você ia voltar Ia procurar aqui O livro de... O demonstrativo de apuração E no demonstrativo de apuração Você ia colocar aqui Depois de pago O valor que você pagou do imposto Tá? O valor que você pagou do imposto Os mesmos 95,20 E dá um tab Beleza? Com isso você Acaba de Gerar uma Darf Pagar e fazer todas as inserções Do seu AdSense No... Carne e leão E aí galera O que que acontece? Isso aqui tem que ser exportado Para ser importado No demonstrativo da receita O que que você ia fazer? Você ia procurar Aqui a opção Exportar para o IRPF 2021 Ele já dá até a data certinho Tá? Aí você ia exportar Ia decidir agravar Você ia escolher um arquivo Você ia salvar E esse arquivo depois Fica lá bonitinho Para você exportar No imposto de renda Em que parte do imposto de renda Nós vamos para exportar? Pessoal Isso foi uma brincadeirinha Tá? Mas eu vou deixar o link Na descrição O final do vídeo O vídeo todo tá aqui Dá uma visitada lá no site do cara No canal do cara Vai ser legal Vocês vão aprender Tem vários vídeos interessantes aí Tirando dúvidas O canal novo tá começando Se inscreve lá E tá aí, tá bom? Aí lá vocês vão ver direitinho Como que faz essa importação Carne e leão IRPF Beleza? Valeu É nóis Turma de TI Cola com a gente Tchau